Ciro Gomes chegou com sua comitiva ao Campus 1 da FURB por volta das 7 horas da noite desta quarta-feira e foi recebido pelo reitor João Natel. No encontro, o candidato à presidência pôde conhecer um pouco mais da história da universidade e da região de Blumenau. Em entrevista exclusiva à FURB TV, falou sobre os maiores desafios que um novo presidente do país pode enfrentar. Nosso país está em uma situação absolutamente terrível, por qualquer ângulo que você queira considerar. Veja, para quem tem preocupação social como eu, nós vimos acontecer nos últimos 12 meses 62.500 homicídios e o Estado brasileiro só foi capaz de investigar 8 em cada 100. Para quem como eu está preocupado com a questão socioeconômica, o Brasil tem hoje 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas e mais de 32 milhões de brasileiros empurrados para informalidade sem qualquer proteção no mundo do trabalho, correndo do rapa nas cidades por aí afora, desorganizando a economia regular. O que quer dizer que nós temos 50 milhões de pessoas, eu rio para não chorar. E esse é o meu desafio, porque eu durmo e acordo pensando nele. Emprego, trabalho, produção, trabalho, produção, emprego. Isso é o que nós precisamos, esse é o maior desafio. Ciro Gomes também participou de uma entrevista coletiva com a imprensa. Logo após, a convite do diretório acadêmico Clóvis Bevilacqua, do curso de Direito, fez palestra sobre Projeto de Desenvolvimento Econômico e Educação Pública. O Brasil tem duas tarefas. Uma tarefa é a mudança do paradigma pedagógico. Já há muitos bons exemplos acontecendo pelo Brasil lá fora, mas nós precisamos acelerar a transformação para que a educação brasileira deixe de ser aquela decoreba enciclopedista do século XIX, primeira metade do século XX, em que todo mundo é estimulado a aprender rasamente um pouco de tudo e não tem profundidade em nada. Isso em tempos de Google é puro lixo. Nós precisamos preparar um profissional crítico, capaz de compreender criticamente a realidade, capacitar-se para treinamento em equipe e estimular da inovação. Isso é um trabalho de fôlego, mas nós precisamos acelerá-lo, aproveitando já boas práticas que começam a surgir pelo Brasil lá fora, em todos os lugares. E, por fim, a equação do subfinanciamento. Ou o Brasil toma clareza de que sem um profundo e definitivo investimento em gente, ou toda e qualquer perspectiva de desenvolvimento, é voo de galinha que não dá em nada. Porque hoje a grande ferramenta do desenvolvimento não é mais a posse de matérias-primas, não é mais a posse de mão de obra barata, pelo contrário. Hoje o que explica desenvolvimento é a capacidade que o jovem tem de inovar, de associar informações que já existem e, ao produzir uma nova informação, germinar um progresso para a humanidade. A intenção do Diretório Acadêmico de Direito com essas palestras, convidando os candidatos à presidência, é fomentar o debate democrático e discutir soluções para um Brasil melhor. Nós conseguimos trazer ao Vale do Itajaí, principalmente, a comunidade acadêmica da FURB, a presença dos principais nomes que nós tivemos no cenário nacional para assumir a cadeira do presidente. E o objetivo nada mais é do que trazer um questionamento, trazer uma pergunta, uma participação dos acadêmicos para com a futura presidência da República e também demonstrar todas as necessidades que o Vale do Itajaí, nossa Blumenau e, principalmente, a nossa FURB, tem e que eles possam atender no futuro. Nós temos dito e garantido que a universidade é um espaço plural e é um espaço de debate de ideias. Ter o privilégio de receber candidatos a candidato a presidente ainda da República significa a possibilidade de que a comunidade universitária, Blumenau e a região tende a questionar e conhecer quais são os projetos, as plataformas, as ideias dos candidatos. No caso específico da vinda do ex-ministro governador Ciro Gomes, com larga experiência, nós já queremos saber a sua opinião, por exemplo, sobre o ensino superior, sobre a manutenção dos estudantes no ensino superior, sobre a questão do FIES, sobre como ele vê a educação básica, quais são os seus projetos para o Brasil passando pela educação e tantos outros temas importantes para o país. Tivemos contato já com o João Amoedo, do Partido Novo, contato com o Geraldo Alckmin, do PSDB, que está bem cotado para vir além do João Amoedo. Estamos buscando contato para trazer Henrique Meirelles e também Jair Bolsonaro.